Olá, eu sou Rafael Sorrigoto, sócio da Refúgios Urbanos. Estou aqui para mais um vídeo da série Descomplicando a Compra e Venda de Imóveis. No vídeo de hoje, nós vamos trazer cinco dicas para ajudar você a receber uma visita no seu imóvel. A gente sabe que aquela casa de revista chama super atenção. Quando a gente compra revista de arquitetura e tudo mais, está sempre tudo no lugar, tudo muito bem organizado. Então, o primeiro ponto, com certeza, é a organização geral da casa. E aí eu estou falando tanto de pertences e objetos pela casa, plantas e tudo mais, até coisas mais detalhadas como, por exemplo, dentro dos armários mesmo. É muito comum o cliente querer abrir os armários para ver o espaço interno, a organização e tudo mais. Então, a organização geral da casa, com certeza, é um primeiro ponto muito importante. Um segundo ponto a se prestar atenção é a limpeza da casa. Acho que faz toda a diferença você entrar em um ambiente limpo, perfumado. Vai agradar e muito essa experiência da visita ao seu imóvel. Terceiro ponto é para aqueles que têm cachorro, gato, animais de estimação em casa. A gente gosta bastante de cachorro, muita gente gosta, mas a gente não sabe exatamente qual o perfil do cliente que está indo visitar a gente. Então, se o seu cachorro, o seu gato é um pouco mais arisco, coisa do tipo, pensar em levar ele para passear, ou enfim, pensar em alternativas para colocar o cachorro ou o gato, ou para dar uma acalmada, deixar ele com um brinquedo, algum petisco, alguma coisa que deixa ele entretido e não preste atenção na visita que está vasculhando o ambiente dele. Terceiro ponto é em relação aos cheiros, e mais precisamente quando a gente fala de cozinha. A gente tenta até sempre evitar visitas em horários de almoço, jantar e tal, para evitar a visita quando está se preparando comida e tal, que o cheiro acaba ficando muito forte. Mas prestar atenção nisso também é interessante. E outro ponto que às vezes as pessoas não prestam atenção são as roupas no varal. Tudo bem que a área de serviço é aquele ponto que a gente olha com mais rapidez normalmente e tudo mais, mas as roupas no varal acabam fazendo parecer um pouco menor o ambiente. Então, é legal se de repente conseguir se organizar lá na rotina da casa para não ter roupas no varal quando a gente estiver recebendo visitas. Foram cinco pontos, mas eu ainda trago mais um que é muito importante, e na verdade é até um levantado em biografias e livros americanos sobre o mercado imobiliário. O cheiro do café e de um bolo de repente assando pode ajudar e muito na venda do seu imóvel. Então, se você conseguir se organizar, o corretor vai ficar feliz, o cliente vai ficar feliz e quem sabe a gente gere aí um excelente negócio. Obrigado. 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 Obrigado.